E aí 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 Você é a tropa de elite do Batman, Besouro? Eu e minha máquina alien de guerra Então não há esperança pro futuro Coment... Como se sente sendo a vilã? Você é a vilã, Arlequina A moça é mais louca que eu! Começou Como você acha que vai me derrubar, madame? Visão de calor e nanovisão vão fritar você Comigo, isso não vale bosta nenhuma Começou Não posso fazer nada, ela quer sair Mas você vai ferir inocentes Desde quando isso é um problema pra você? Começou Meus ancestrais me ajudam Esse seu voodoo não me assusta Mas devia Lute, exaterrano Você me desafia? Finalmente você entendeu O que que você quer comigo? Quero lhe ensinar o chute voador Tô cagando e voando pra esse seu chute aí Mestre Borai Vamos ver se você se lembra dos meus ensinamentos Vai ficar feliz e dolorido ao ver que ainda me lembro Você é uma vergonha Você não é mais o mesmo Liu Kang Cansei de dar ouvido a tolos Round 1 Raiden e eu vamos restaurá-lo E acha que eu confio em vocês? Sua desconfiança foi seu fim Round 1 Tá perdida caixinhos de gelo? Eu encontrei o que procurava Espero que tenha trazido salgadinhos Round 1 Johnny Cage Eu tenho uma surpresa pra você Você vai ficar em silêncio? Submeta-se a bosta pelos fogos Eu gosto de não ser uma lata de lixo Então morra, jovem cake Coitado do Jin O que há agora? Você vai levar uma surra Round 1 Não vamos brigar Não quer rolar comigo no chão? Ok, vamos lá Round 1 Uma princesa devia ser mais feliz Há um problema que eu preciso resolver Um laxante, experimenta Round 1 Hora da diversão Isso é um jogo pra você? Eu chamo de chutar a princesa Round 1 Sargento Cage Sargento Cage Tô aqui feioso, o que você quer? Hora de ensiná-la bons modos Round 1 Que maus ventos trazem você aqui? Os que te derrubaram da árvore da feiura Péssima ideia do insultar Round 1 Que maus ventos trazem você aqui? Abre o buraco Criança Round 1 Sua família é muito bonita Fica longe dele, seu filho da puta Ah, então você conhece minha mãe Começou Como pode ferir tantas pessoas? Alguém já perguntou isso pro Superman? Lutamos pela verdade e justiça Começou Você desafiou a pessoa errada Meu tridente não acha isso Quero ver me acertar Começou Já aviso que ela é uma bruxa má Meu Deus, Rao, me protegerá Do mesmo jeito que proteger sua mãe? Começou Ela vai apodrecer todas as quantas da terra Eu morreria pelo verde Eu mereço mais do que isso Começou Então você é a garota do momento Nova? Eu sou uma anciã era Melhor, assim não fico mal de te matar Começou Ela tá me usando pra atacar esse mundo Os deuses não permitirão isso Que os deuses se danem Começou Preciso me concentrar pra escondê-la Meu povo não esconde as emoções Talvez seja por isso que eles todos morreram Começou Filha da... Não acredito nisso Olha essa boca, mortal Por quê? Irmãs não deviam ter intimidade? Começou Sempre tratei você com respeito Você sempre fez pouco de mim Era muito fácil te bater Meus punhos querem treinar Você não tem rapidez pra isso Você é só um saco de pancada rápido Começou Sou o homem mais rápido do mundo É, mas eu tenho a força de aceleração Vou te matar em menos de um segundo Você acha que isso é ser bom? Estou fazendo o que deve ser feito Me mostra, herói Começou Eu vim em busca do Flash O que você queria com ele? Você não me conhece mesmo, né? Começou Você não está lidando com Batman E daí? Vai quebrar minhas pernas? Isso, só pra começar Começou Outro parceiro do Batman? Agora eu sou meu chefe Sua carreira solo vai ser rápida Começou Olha aí, chegou doido de pedra Como ousa me insultar, humano? Vou te matar em menos de um segundo Como espera vencer a força de aceleração? Eu sei fazer coisas que você nem imagina Isso não te impede de morrer Começou Quero ouvir uma piada? Nossa, essa tem que ser boa Arlequina vs Superman Começou